Eclesiastes, a estrofe é a sétima, e o verso é o oitavo. O texto diz assim pra nós, na versão que eu tenho em mãos, diz Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Em uma outra versão diz o texto que a conclusão dos assuntos é melhor do que o início. E a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Querida Igreja Família Debraes Campo Limpo, O texto que quero observar com vocês, nesse período nobre, presenteado pela liderança da igreja, baseado na temática que vocês estão trabalhando aqui nas quartas, sobre o avanço, o ser doravante, o ir à frente. O texto aos hebreus, capítulo 10, nos seus últimos versículos, vem trabalhando pra nós a respeito das posturas, dos posicionamentos, frente aos dias amargosos, tribulosos, aonde as intempéries e as circunstâncias adversas, os revezes da vida, nos levam ou são propensos para que eu pare. Mas o texto sagrado diz que o justo viverá pela fé, e aquele que recuar, não há prazer, não há questões e não há momentos, não há oportunidades, enfim, não há júbilo, não há prazer. E nós não somos destes tais que retrocedemos. E é interessante nós pensarmos nisso diante de uma vida tão labutosa, aonde a via de esquiva, ou a fuga, muitas vezes não são sugestionadas, ou não há possibilidade de como fugir das realidades. E o enfrentamento é a oportunidade de uma nova, de uma nova proposta, de um novo caminho, de recomeços, etc. E mais. E eu estava pensando nisso e pedindo a Deus um direcionamento para ministrar-lhes, quando esse texto de Salomão saltou da Bíblia e me fez pensar. E nesse culto de ensino eu quero trabalhar com vocês baseado nessa ideia de Salomão, que melhor é o fim das coisas do que o seu início. A conclusão dos fatos, diz uma versão, ou a conclusão dos assuntos, são melhores. Pastor Otoniel, eu vim para o culto desta quarta-feira pensando em desistir, pensando em parar. O que Deus falará conosco esta noite é para te conduzir adiante. A sensação e a primeira instância que soa como uma palavra comum, normal. mas é nessas simplicidades de colocações, de verbos, que é uma verdade, uma verdade bíblica, uma verdade de Deus para nós. Olha só, Salomão está trabalhando nesse livro de Eclesiastes a respeito da existência humana, a nossa existencialidade, a minha vida, a sua vida, enfim. Pastor Otoniel, qual é a tônica que Salomão desenvolve nesse livro de Eclesiastes? A mais pura e nua realidade do existir, o nosso viver. E é tão interessante falarmos da vida humana enquanto terra dentro de uma igreja que trabalha a vida eterna. É tão interessante falarmos de estratégias, de saídas, de tratativas de vida humana em um ambiente que se prega Jesus, cruz, salvação para a vida eterna. Mas enquanto a eternidade não chega, eu preciso estar vivo no caminho. E a grande, permita uma linguagem informal, a grande sacada é gente perdendo a vida eterna porque não está vivo no caminho. Até que alcancemos a eternidade, seja ela individual, a morte, ou seja ela coletiva, o arrebatamento da igreja, eu preciso estar vivo. e eu acredito nessa vida que Jesus ministrou que nele nós poderíamos ter vida e vida em abundância. Já foi dito aqui, muito bem colocado, as palavras sobre as bênçãos vividas nesta terra. se você tiver um problema no coração, você procura um cardiologista. Se você tiver problemas econômicos, não sabe onde botar tanto dinheiro que ganha, você procura um economista, um coach, enfim. Mas estou com problema nos olhos, procura um oftalmologista, um pitometrista. Mas estou com problema nos ossos, problema nos músculos, e por aí vai. meu carro está com problema, procuro um mecânico. Você percebeu que para cada necessidade, para cada qual, eu procuro um especialista? E é tão interessante que numa noite de culto de duas horas, a palavra trata coração, economia, ossos, mente, matrimônio. Esse lugar aqui é fenomenal. Eu não sou igrejólatra, mas sou igregista, eu gosto disso aqui. Por que, pastor? Porque esse ambiente me prepara. O evangelho me forja. Você percebeu que depois de um culto de instrução, você sai mais forte, mais determinado, mais focado? É dentro dessa tônica que eu quero trabalhar com vocês. Vivo no caminho para não perder a vida eterna. Eu gosto de usar uma frase, eu ouvi, não lembro mais de quem é a autoria, que diz que passo para trás nem se for para dar impulso. que a nossa vida ela é sempre adiante. Só que o problema, pastor, é que o culto dura duas horas, eu tenho 22 para viver fora desse ambiente. E se for domingueiro, é de domingo e domingo. O que que eu faço? Por isso que Salomão vem trabalhando nesse livro as tratativas da vida, que o que preenche minha vida, o que preenche minha mente, domina meu corpo e define meu dia. É um tripé da psique ou da psicanálise, o que define minha, o que preenche minha mente, domina meu corpo, define meu dia. Tem gente que acorda de manhã e diz, hoje vai ser ó, aí o corpo já pastor, e por que que eu vim aqui esta noite nesse culto de ensinamento, nesse culto de assembleano, que culto de ensinamento assembleano, também é pentecostal, eu vim nesse ambiente para receber uma palavra, para eu trabalhar, para eu possibilitar o que? Então permita-me preparar esse ambiente para eu trazer aos irmãos pelo menos quatro lições que me fazem e por que que eu não paro? Quatro lições que me fazem parar, mas o por que que eu não paro? Então olha só, Salomão trabalha aqui pelo menos três coisas, primeira, finitude da vida humana, finitude, isso não é novidade, ninguém, nós somos finitos, segundo, ele trabalha que a vida tem, nós temos conquistas e dissabores, ninguém vive ganhando tudo, mas é possível ganhar mais e perder menos, terceira coisa, a insaciabilidade do homem, esse é o modus operandi do homem, quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer, eu vi aqui o pastor ministrando oferta, me lembro que quando estava descendo o altar de uma igreja, quando alguém me interpelou e disse assim, para que falar de dinheiro na igreja? Eu disse, porque está na Bíblia, ele disse assim para mim, mas dinheiro não traz felicidade, eu disse para ele, então me dá o teu e siga feliz, ele não quis, reclamando dor e querendo mais, então a nossa insaciabilidade, isso está incrustado no homem natural, é quase que intrinsecamente conectado a nós, quanto mais quero, quanto mais tenho, e etc, demais, então nesse tripé que Salomão vem trabalhando ao longo do seu livro de Eclesiastes, numa pura e nua e crua realidade, a Bíblia trata de relacionamentos do homem para com Deus, do homem para com o homem, santidade, céu, inferno, dogmas, e etc, e mais, mas o que eu quero pontuar com vocês é isto aqui, realidade existencial, e para falarmos de realidade existencial, pode ser que eu lhe confronte, pode ser que eu diga alguma coisa que não seja confortável para você, mas aquilo que não te incomoda, te acomoda, então logo quando você ouve algumas coisas que, poxa vida, vou ouvir justamente isso, é justamente isso, que eu moro a 140 km daqui, então se o pastor talvez diz alguma coisa, você vai ficar assim, poxa, o pastor não poderia ter feito isso, eu fiquei chateado, agora eu não, eu digo aqui, vou embora amanhã, você já esqueceu, depois eu volto, você está de bem comigo, que está tudo certo, é tipo uma terceirização de serviço, porque existem algumas realidades que me confrontam de fato, de verdade, com muito respeito e estima, mas o Salomão também procura trazer palavras confrontantes com doçura, e é possível fazer isso, pastor, aonde que o Salomão procura trazer palavras confrontantes com doçura, se você observar no capítulo 12, lá nos seus últimos versos, ele diz assim, procurei palavras agradáveis para dizer-lhes a verdade, e encontrei duas, prego e aguilhão, eu disse, está de brincadeira, onde é que prego e aguilhão é agradável? O prego machuca, o aguilhão idem, os dois tem a utilização ou a utilidade de espetar, machucar, fixar, prender, rasgar, não é não? Por que isso, pastor? Para ensinar para nós que é melhor verdade como prego que me firma e aguilhão que me fere do que uma mentira que me libera e não me faz chegar em lugar nenhum. Então, é melhor ouvir uma verdade que me firma como prego e que me fere como aguilhão do que um engodo, uma mentira que não me faz chegar em lugar nenhum. Aí eu uso uma palavra aqui de Agostinho de Pona que diz que a verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. Então, de verdade, você vai ouvir algumas verdades. É tão interessante essa ideia de ouvirmos a verdade porque nós somos o povo cristão e Jesus é a verdade. Aí você observa que nessa nossa vida de engodo, de hipocrisia, Salomão até usa uma palavra interessante quando ele diz vaidade. Tudo é vaidade. Eu não sei vocês, mas eu tenho a carinha de moço, mas eu já tenho quase 40. Eu sou do tempo que os irmãos mais antigos diziam assim, cuidado com a vaidade na igreja. A vaidade, quem lembra desse tempo? Irmão e o coro comiam de verdade mesmo. e aí o Salomão diz que tudo é vaidade. Aí o irmão que se vestia melhor, alguém dizia vaidoso. A irmã que se vestia melhor, alguém dizia vaidosa. Pastor, se tudo é vaidade, então quem veste bem é vaidoso. E quem veste mal é um vaidoso. é um vaidoso bem vestido e um vaidoso mal vestido. Então logo é um vaidoso assim, não é organizado, é um vaidoso bem arrumado. Outro dia eu brinquei lá, Pastor Leonardo, com todo respeito aos nossos idosos da igreja, inclusive meu pai é um doce, mas eu brinquei com eles assim, vocês estão vaidosos, aí eles olharam para a roupa, o que é, pastor? Vocês estão vaidosos. E eu percebi que os dois ficou assim, eu falei, porque quando vocês passam na rua alguém diz vai idosos. Só que a semântica da palavra vaidoso não tem nada a ver com idade, mas tem a ver com transitoriedade. Por que transitoriedade, pastor? porque a vida é vaidosa, porque ela é ida, é ir, transição, trânsito, passar. Se tem um negócio na vida que nós não temos é o voltar. Até queremos, mas nunca conseguimos. Por isso que a vida é uma vaidade. E dentro dessa vaidade as pessoas buscam uma felicidade que eu julgo ser assim, utópica, porque quando chego no lugar e diz ah, alcancei, alguém diz é felicidade, não, mas eu quero um pouquinho mais. Aí a igreja vem trazendo o Jesus. Que Paulo diz pra nós a igreja de Filipes, a carta da alegria, alegraivos sempre no Senhor? Outra vez vos digo? Então nessas idas e vindas e trancos e barrancos e circunstâncias da vida, a igreja é o único povo que a felicidade não é utópica, é uma pessoa chamada Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Então a alegria nossa nessa vida vaidosa não é nas coisas, é nele. e eu me alegro nele, e eu me alegro com ele, eu me alegro por ele, e a alegria é minha, mas a glória é dele, a honra é dele. Você percebeu? Nessa nossa existência tem esse processo interessante das questões volitivas, que é o plantio, que é essa meadura, que é a minha decisão, eu quero, não, não quero, essa é a minha vida, decido, não, eu vou, não, não vou, estou plantando, vou colher, eu costumo sempre dizer aos irmãos da igreja, não está gostando do que está colhendo, dê uma olhada no balaio de sementes, logo o bem e o mal, eu vou plantar, se eu plantar bem, eu vou colher, isso é natural, só que nessa minha vida vaidosa, de plantio e de colheita, eu tenho um negócio chamado tempo, você sabe disso, que a passagem do tempo é cara, e a vida é um trem que não espera murmurantes, rápida, isso é uma coisa que o tempo nos ensina, que é muito simples isso, que a vida é rápida, única e curta, parou para pensar nisso? chiquei na igreja dias dias atrás, parei na portaria da igreja, era um congresso de jovens, tinha um jovem me recepcionando, quando ele olhou para mim, disse o pastor Tonel, eu disse sim, ele olhou para o cartaz, olhou para mim, olhou para o cartaz, ele falou, é o senhor mesmo? Eu falei, de 2010, e agora? ele disse, é, o senhor está ficando careca, hein? Eu disse, meu Deus do céu, que moço ousado, aí eu abracei ele e falei assim, eu percebo que na bíblia, carecas vão para o céu, cuidador da vida dos outros, não, eu estou brincando, pastor, falei, eu também estou, fica na paz, e entrei na igreja, quando eu chego no altar, eu disse, mas será mesmo que eu estou ficando? Aí peguei o tablet, dei uma olhada assim, e tal, aí eu me lembrei que eu estava numa igreja, e um amigo, um fotógrafo da igreja, obviamente, foi lá no final do púlpito, e tirou uma foto, e eu estava assim, no pedestal, e um amigo circulou, e falou assim, você tem uma ferradura na cabeça, aí eu comecei a lembrar, e falei, ah, meu cabelo está caindo mesmo, aí foi me dando assim, sabe, um sentimento assim, falei, meu Deus, estou ficando chateado, estou ficando triste, eu tenho amigos que ficam tristes mesmo, aí eu olhei para minha mão, quantos dedos tem aqui? Não, conta certo, quantos? Hã? 4.75, aí eu olhei para as minhas mãos, e falei, não estou ficando careca não, estou sendo arrebatado aos poucos, virei a chave da tristeza, irmão, mas eu percebi que o tempo dá, o tempo passa, se tem três coisas que o tempo me ensina, é que ele passa, não volta e não adianta, isso não é novidade de ninguém, olha a nossa vida, rápida, única e curta, e é única, por isso que é melhor você cuidar só da sua, é só essa, aqui é um hashtag fica a dica, né? Eu fico imaginando, me permitam um texto aqui, eu fico imaginando Pedro escrevendo um texto que o João escreveu, qual pastor, aquele texto de epístola única, de capítulo único, da segunda epístola de João, quando o João escreve assim, olhai por vós mesmos, para que não percais o que tem desganhado, esse foi o João, clássico, eu fico imaginando o Pedrão escrevendo isso, olha como é que o João escreve, olhai por vós mesmos, para que não percais o que tem desganhado, olha o Pedro escrevendo, cada um cuida da sua vida para não perder o que Deus deu, então, por que pastor, porque a vida é única e ela passa e rápido, dê uma olhada para você, já está com quase 50, já está na hora de desabilitar os aplicativos, isso é o que pastor, isso é natural, e o tempo é uma passagem que custa caro, e tem gente que tem medo da morte e fica apavorado meu Deus do céu, outro dia eu brinquei com os irmãos na igreja que eu ministrava sobre arrebatamento e falei quantos querem ser arrebatados ainda hoje, eu falei só que tem dois tipos, arrebatamento individual e o coletivo, quantos querem ir individualmente ainda hoje, uma irmã eu, falei então fica tranquilo, quando a morte chegar para mim eu te indico então o que que você observa você observa que nós somos finitos falíveis passageiros e a vida é só essa e é curta pastor então o que que eu faço não tenha medo do dia da tua morte não tema que a sua vida termine tema que ela nunca tenha começado eu estou falando para uma geração para nós que Deus deu a nós ao homem a capacidade de administrar o tempo e não controlá-lo por isso que eu tenho uma verdade para dizer para os irmãos muito simples o teu ontem é passado já passou e pelo feito não há nada mais para ser feito o teu amanhã é futuro espera chegar e o teu hoje como é que chama? como é que chama? presente agora escute aqui você gosta de ganhar presente embrulhado ou desembrulhado? pastor tanto faz tanto faz não tem gente que gosta de ganhar embrulhado dá mais drama suspense principalmente as mulheres um dom feminino de pegar o presente ali desembrulhado e começar o que tem será? o que tem? e se o presenteador estiver na frente não gostar foi aquela cara que lindo coisa de crente não é irmão? agora você percebeu que quando você ganha o presente você tem que desembrulhá-lo é os céus dizendo para você o teu ontem já foi o teu amanhã vai chegar agora o teu presente é presente tem coragem de desembrulhar? então a acordar de manhã vai desembrulhando é hoje é hoje que eu vou viver o cumprimento das promessas de Deus na minha vida é hoje que eu vou deixar Deus me usar para ser boca profética para alguém eu vou desembrulhar eu quero ministrar uma palavra sobre a vida da sua família dos seus negócios da sua casa da sua empresa levanta a sua mão bem lá em cima Deus vai te dar força para desembrulhar o presente Deus vai te dar força para viver esse presente para ser bênção de Deus para a vida de alguém em nome de Jesus recebe essa palavra profética nesse culto de ensinamento o teu passado já passou o teu futuro é promessa mas o teu presente é para viver debaixo da graça da misericórdia e da palavra de Deus quem recebe essa palavra celebre a ele glonifique a ele aleluia presente o tempo passa e não só passa voa já percebeu o que o salmista diz no salmo 90 a homem da direita de viver no salmo 90 ele fala assim é que dependendo do vigor 70 ou 80 anos voamos escritão das hebreus diz no capítulo 9 que a homem dá o direito de viver uma vez só já o capítulo 4 diz que nós somos um vapor aparece desaparece você não precisa dizer uma coisa para nós envelhecer é inevitável quantos anos você faz esse ano gastou 40 não aceito protesto esse não eu não faço mas nunca não tem como irmão ano que vem alguém vai te perguntar quantos aninhos você vai dizer 40 porque é uma realidade então envelhecer é inevitável agora crescer é opcional tem gente que envelhece mas nunca cresce cresce vive sempre aquela infantilidade carência afetiva dependência emocional etc e mais você encontra 10 anos depois mesmo papinho mesma conversa nunca foi adiante nunca vai adiante nunca vai adiante aí Deus é capaz de preparar uma quarta-feira para dizer vai ficar parado até quando? rapaz é que o senhor não sabe o que fizeram comigo pois é não importa o que fizeram contigo o que importa é o que você faz com o que fizeram contigo rapaz mas a ferida vida que segue ferida que seque e você continua aleluia vai adiante vai rompendo vai avançando em nome de Jesus Cristo nós não somos daqueles que recuamos olha só olha só ah mas na obra de Deus pastor eu vou continuar parece que eu não eu não levo jeito o irmão lá tem tanta habilidade o irmão lá deixa eu dizer uma coisa aqui pra nós Deus não conta com pessoas excepcionais Deus conta com pessoas disponíveis tem alguém aqui? tem alguém aqui? não é o mais inteligente que sobrevive são os mais dispostos tem alguém aqui? tem alguém aqui? por que pastor? porque sua mudança está justamente no sacrifício que você não faz ah porque eu quero alcançar x situação que sacrifício natural você está fazendo pra isso em que que você está abdicando-se? não é não? ah eu estou numa fase pastor que eu preciso perder peso então você faz o que? hã? jejum? não é dieta pastor eu preciso economizar administrar conquistar então você tem que se abdicar de algumas coisas e poupar não é não? então você percebeu que tudo tem um sacrifício tudo então observa isso sua mudança está justamente no sacrifício que você não faz agora observe isso aqui na vida nessa ida nesse avante tem dois tipos de pessoas pelo menos primeira determinada segunda indeterminada quem são as determinadas? aquelas que sabem onde vai chegar e as indeterminadas? a que não sabem nem onde estão ah eu estou aqui onde? nem sei na verdade quem sou eu? ah mas o meu sonho está muito distante é mesmo daqui até lá na porta tem quantos metros mais ou menos? uns 20 olha só já tem 21 daqui lá ó cheguei porque um passo não me faz chegar no destino mas me tira de onde estava Deus trouxe alguém aqui para dizer um passo só um passo saia dessa inércia um passo saia eu estou sentindo Deus nesse altar para dizer para alguém você não vai chegar com um passo mas você vai sair de onde você está você não vai chegar amanhã onde você quer mas você vai sair de onde você está nós não somos daquele que recuamos aqui tem uma família Adebras Campo Limpo que eu prossigo para o alvo é pra frente é pra frente é pra frente quem pode receber essa palavra e celebrar comigo pastor o senhor falou para nós agora até agora só sobre uma psicologia comportamental então vá pra Bíblia Deus começou a obra da criação e terminou Jesus começou a obra da redenção e terminou e por que você está parado? meu Deus sendo que ele olhou para nós e disse assim aquele que perseverar fiel até o tem uma graça de Deus tomando 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 esse ambiente dizendo para alguns eu te tomo pela mão e você vai terminar o que você começou o que abençoa a sua família o que abençoa a sua vida não é o que você começa o que você termina Deus Deus me impulsiona a dizer para alguém comece continue e conclua comece continue e conclua eu sei que tem dia que não dá para fazer o que quer mas faça o que pode e faça alguma coisa difícil pastor nunca foi mas o Deus que me trouxe aqui com uma voz profética para dizer para alguém você não vai parar você pode olhar para esse irmão do lado e dizer para ele você não vai parar porque a ordem é chegar do outro lado aleluia pastor e por que que as pessoas param por que que as pessoas param primeira verdade que eu quero trazer aos irmãos primeira situação primeira questão primeira o que você quiser primeiro bloqueio primeira obstrução primeira ferramenta do inimigo por que por que que as pessoas param se você for para a história bíblica por exemplo no contexto histórico de esdras e neemias por que que eles pararam por que que esdras parou o capítulo 4 registra para nós que levantaram homens para impedir o esdras e a bíblia usa dois termos força e violência o impedimento que se levanta contra esdras é com força e com violência não é qualquer levantezinho não não os caras vieram para parar mesmo para bloquear mesmo eu estava lendo esse texto e Deus ministrou no meu coração que essas forças contrárias se levantam com a intenção para que eu pare pastor o que que eu faço permita-me dizer o que foi ministrado tenha discernimento peraí essa força contrária vem de onde carne humano homem ou são questões espirituais como que é isso por que pastor porque tem barreira que é humana vamos ser sinceros tem barreira que é humana tem gente ruim ruim que impede e o que que eu faço com isso pastor aí você tem que ter boas relações boas conexões às vezes um telefonema muda quadro às vezes um whatsapp muda quadro às vezes um aperto de mão com uma pessoa influente pode obstruir uma barreira que alguém levantou isso é natural isso é nato agora tem coisas que são espirituais por que o senhor está falando isso pastor porque tem gente orando para coisas que era possível quem fazer ele Deus dando graça força e saúde é lógico então posso ser bem sincero com você no possível ligue no possível acorde cedo no possível tenha boas relações no possível estude no possível vai no possível sorri e no impossível descanse porque você tem um Deus do ir por pastor por que que o senhor está falando isso porque tem gente lutando e remando em coisas impossíveis e na hora do possível ela só lamentou e murmurou então na hora do possível ligue estude vá acorde ande pé pegue metrô faz alguma coisa e no impossível descansa porque ele é o Deus do impossível deixa eu ser mais enfático aqui que eu estou sendo muito claro e vocês estão entendendo permita-me ser mais enfático no natural seja otimista é pecado ser otimista nunca foi Paulo disse para sermos tem louvor tem virtude é bom é nisso pensai outro dia uma irmã chegou em mim falou estou sentindo uns negócios eu falei é irmã esse negócio é de que é um negócio uns apertos um negócio assim ah eu falei é mesmo é eu falei faz quanto tempo não pastor todo dia eu sinto isso eu falei mas por que então pastor eu começo a pensar em umas coisas e vai me dando um aperto um negócio eu falei não pense padre senhor ele ficou assim olhando para mim eu falei é isso mesmo irmão não é quando pensa acontece é ele não pense eu sei que não é fácil você percebeu seja otimista tem coisa que nem aconteceu mas é difícil demais meu Deus do céu o não a gente já tem seja alguém positivo positivíssimo não vai dar certo aí na igreja a gente canta aí dá tudo certo aí chega na prova não aí que brava eu acho que eu vou parar aí tem aqueles mais extremistas ainda né tá demorando demais parece que Deus não age eu acho que eu vou desistir tá muito lento ô ô desistir não acelera então vai em frente meu continue eu saí lá de capivari pra vir aqui dizer coisas simples pra você para o natural seja otimista pra o sobrenatural use a fé é natural é seus otimistas é sobrenatural é use a fé acabou por que pastor porque com fé não há perguntas sem fé não há resposta quando tem fé não questiona e sem fé não espere resposta porque não virá então o que é que eu faço pastor pare de reclamar eu não sei aqui na capital mas lá nós somos da roça do interior e lá nós tinha muito balango balanço balançozinho corda tábua já fiz isso aqui São Paulo é vocês são outro nível lá é a roça né irmão a gente bota a corda assim começa a balançar e não é qualquer um que sabe balançar não hein tem uns que precisa de empurrão e outros estratégicos ó quer aprender posso ensinar vocês a balançar então vamos lá vou subir quando eu voltar vou subir agora você percebeu quem tá no balanço faz assim ó e sobe e sobe quando descer e parar parou desci desço no mesmo lugar que subir pastor o que o senhor quer dizer com isso reclamantes reclamão é assim esforça 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 mas não sai do todo dia ainda canto na igreja é todo dia a mesma coisa e eu já me cansei de tanto sofrimento isso é uma coisa pra alguém na embarcação de mar encapelado da vida você não pode mudar o vento mas pode mudar a vela mas que você vai chegar eu vou encerrar agora cuidado com as forças contrárias segundo Jesus chamou os discípulos e disse assim vou preparar vocês é mesmo é Mateus 10 vou enviar vocês então vem cá vem pra instrução Jesus instrui observa e envia e na instrução Jesus diz assim nas casas que chegarem não te receberem bem bate o pé sobe poeira e segue pois por que Jesus fez isso? pra ensinar pra nós que na casa que te rejeitarem na casa que te decepcionarem na casa que não te aceitarem você ó pra que? pra você demonstrar pra estes e pra você que a sua missão é maior do que a sua decepção tô falando com gente que tá aqui é isso que eu não vou mas dá eu acho que eu vou entregar o carro porque quando eu tava lá na igreja eu tava falando lá na igreja o irmão ficou com uma cara assim me desdenhando tava desenhando não o travesseiro dele tá vencido tá com torcicola tava tentando botar o nervo no lugar não pastor agora sem máscara dá pra ver os bicos te fazem eu tava falando na igreja lá o irmão ficou assim fazendo bico não tá com problema no beijo relaxa fica tranquilo não pastor tava falando na igreja esses dias lá o irmão levantou e saiu tava não ele foi tava tão bom que ele foi chamar quem tava lá fora em nome de Jesus Cristo de Nazaré quem tem chamada eu preciso dizer isso aqui pra alguém a tua missão é maior do que a tua decepção a tua chamada é maior a promessa é maior a deunção é maior a graça é maior pastor então o que que eu faço bata essa poeira você não tá percebendo que essa poeira tá te pesando você tá desistindo bata essa poeira eu não vou levar poeira de decepção eu não vou levar poeira de rejeição eu vou continuar eu vou continuar aleluia 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 segue adiante hoje é a última quarta do propósito dessas quartas-feiras aqui na família de Brás Campo Limpo tô falando com pessoas que vão viver nesse mês de abril dias quinzena um mês mas muito muito mas muito 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 abençoado você pega essa palavra simples mas é profética o reláxia que a mãe eu revasse até gostou mas tá difícil demais é mesmo dá uma olhada pro pro entorno abacuque abacuque deu uma olhada assim disse posso conjectar o abacuque que é e os campos não produzem não e as ovelhas ii rapaz foram arrebatadas do curral e as vacas tem mais não e você agora o que que vai fazer eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação aleluia eu posso ter perdido coisas mas não perdi meu nome escrito no livro na vida eu posso ter perdido emprego na pandemia perdido coisas na vida mas meu nome ainda está escrito no livro na vida eu posso ter perdido algumas coisas mas a chamada ainda está em mim a unção ainda está em mim quem pode levantar as mãos e adorar eu estou sentindo a graça de Deus nesse altar um dedeberente de calamácia aleluia 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 deixa ver quem não vai parar deixa ver quem não vai parar deixa ver quem não vai parar sacode essa poeira bate esse fracasso e continua aleluia aleluia eu encerro preciso dizer uma coisa para alguém você sabe disso não é novidade motivação motivação e estímulo posso colocar a diferença simples estímulo é de alguém para mim é de fora para dentro motivação é de dentro para fora às vezes que você por isso não é de estímulo teu pai já falou teu pastor está falando teu líder cobra teu esposo te diz mas se você não toma atitude aí Deus é capaz de preparar uma quarta-feira à noite para dizer para você a motivação te faz começar o hábito te faz continuar só a determinação te faz terminar mas fulano você vai vou continuar vou mas os percalços não eu vou continuar aí Paulo disse vai vai mesmo vai mesmo por quê? porque você vai chegar no lugar e vai poder dizer combati um bom combate terminei a carreira e guardei a fé vocês estão pensando que não tentaram parar Jesus? pode ser só uma uma oportunidade e eu encerro Jesus Herodes quer lhe pegar Jesus olhou e falou assim ei diga para aquela raposa velha que eu curo hoje prego amanhã e estou indo a Jerusalém ou seja ninguém me para aí tem gente tem gente que fica está num ambiente alguém chega ele fala assim ih fulano chegou perdi a paz peraí tua paz vem de quem? isso não é egoísmo nem antropocentrismo você precisa saber quem você é eu gosto demais do texto de Atos 3 quando Pedro e João vem subindo aí o cojo está lá clamando por uma esbola os dois falam assim olhem para nós olha para nós não temos prata e nem ouro mas por que ele mandou olhar então? se o moço estava pedindo o que? ouro e prata o moço pede ouro e prata ele diz olha para nós não temos prata e ouro mas o que temos posso não ter ouro e prata que você quer mas tem o que você precisa levanta há uma graça de Deus aqui hoje dizendo para você eu te tomo pela mão e te coloco de pé e você viverá as promessas de Deus na sua vida fica em pé por favor aleluia 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 deixa eu dizer uma coisa para alguém se não te ilumina elimine Jesus irmão Jesus Jesus disse assim negue-se a si mesmo tome e siga e se tem um sujeito me permite essa expressão sujeito me referindo a Jesus que andou mas Jesus andou com força Jesus andou em três anos e meio mas andou tanto andou tanto andou tanto que um dia andou até em cima das águas esse era Jesus ele olhou para o pessoal e falou assim quem quiser siga-me o que é seguir alguém? é ficar de? olho é ou não é? e foi? fui e parou? parei subiu é essa a ideia você não pode tirar o? olho então lá vai Jesus pisou pisei parou foi essa é a pegada não é não? então você fica de olho Jesus pisou pisei pisou aí você fica assim ah mas dá trabalho demais isso aí pastor é não pode perder o alvo senão desvia você tem que ficar ali ó pisou pisei pastor pra que isso? aí você olha pra Jesus e fala assim ô Jesus tá pesado demais atenção focada pisou pisei Jesus pra que isso? aí ele olha pra nós e fala assim pisa onde eu piso que você passa onde eu passo vai vem Jesus pra pra que isso? ele olha pra você e fala assim pisa onde eu piso que você passa onde eu passo que você chega onde eu chego se passares pelas águas elas não te afogarão se passares pelo fogo ele não te queimará nem chama algum mas derá em ti por quê?